E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá monstro galera, é uma dica, é um jeito muito top de vocês matar aqueles 3 invadores e ele não farmar a sua base, tá galera? Só que pra isso vocês precisam de um equipamentozinho aí, tá? Eu tô pegando esse vídeo aqui na gringa, vou deixar o link do canal do camarada na descrição que o de mérito é totalmente dele, só que eu não vim nem fazendo e eu não tenho como fazer galera, porque eu só tenho 3 horas no dia pra poder trazer vídeo pra vocês e não tem como ficar esperando os camarada vim invadir minha base, tá galera, pra atacar. Então, eu achei interessante, eu espero que ele não fique bolado, tá? Mesmo porque eu tô divulgando o canal dele aí, então galera, o link do canal dele tá na descrição, maluco é top, mas vamos lá, antes da gente começar a nossa brincadeira, eu gostaria de bater uma meta aqui nesse vídeo, 1500 likes. Ah, moleque, se inscreve no canal e marca o sininho e vamos botar o vídeo aqui pra rolar aqui galera, vamos botar o vídeo aqui pra rolar e vamos ver aí ó, repara aí ó, tá dando ok ali, beleza? Vamos ver aí o que ele vai fazer, tá galera? Vamos ver o que ele vai fazer aí nessa parada aí, tá? Tá passando ali, ele colocou em entrar, beleza, show de bola, entrou ali ó, é o Domérez né, é o gringo Domérez, tá? Só traz conteúdo foda aí pro YouTube, beleza. Aí tá rodando pra lá e pra cá, repara que ele tá com a lança granada na mão, tem aquelas 3 torretas ali e tem 3 cachorros, tá galera? Porque se vocês olharem no mapa, tem um, 3 na verdade não, tem 4 cachorros, tá galera? Vamos ver, parece que tem um rodando o mapa ali, 3, tá maneiro, 3, 4, 5, 6, o que for, não interessa. Mas vamos ver aí ó, tá pra lá e pra cá, até esperar chegar os invasores aí, os Raiders galera, que fica limpando a nossa base aí, esses puta aí já me sacanearam já, já levaram muita coisa minha, mas vamos que vamos, tá galera? Vamos esperar aí, que a intenção desse vídeo é trazer uma dica muito top pra vocês, de como matar os invasores, se você tiver esse equipamento aqui, se você tiver tempo, beleza galera? O vídeo, tá louco, tá louco galera, a estratégia do maluco foi top, show de bola, tá de parabéns. E vamos lá, tem um cachorro lá, são 4 cachorros, tá vendo aí galera, no mapa lá, tá vendo ali ó, são 4 cachorros, beleza, ele rodou ali ó, agora acho que vai hein galera, agora acho que vai, vamos ver no mapa ali, Ele vem com os pontinhos vermelhos, tá galera, a gente chegou até mexendo nas configurações ali, pra ver se os camarada ia vir ou não, ó, saiu, tá beleza, ó, 21 e 38 ali, tá, acho que é agora galera, apareceu, apareceu aplicando nele ali de VSS, Olha agora, só de lança-granada lá, o cara abrindo o caminhonete, ele largou o aço ali, show de bola, ele tá botando os kit médicos dele ali, tá 49 de vida, olha isso, largando tudo lá, Ah moleque, olha lá, correndo do outro, correu, ele destruiu dois e dois correram, tá galera, é muito top mesmo, tá de parabéns, olha isso, vamos ver a farmada aí galera, olha isso, Pegou os kits todinho, os kits mais top do jogo, olha esse, VSS, agora esse daqui ele não vai conseguir pegar, porque a horta tá atrapalhando, aí ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar a horta, tá galera, ele jogou a horta pro inventário e vai pegar, olha isso galera, rapaz lotada cara, ele nem gastou muita coisa da... Ele nem gastou muita coisa aqui da armadura dele, entendeu, não gastou todos os itens aqui, olha isso galera, topzera, eu vou voltar aqui pra vocês aqui galera, Eu vou botar de novo aqui, vocês verem como é que funciona, como é que foi que ele fez, eu achei irado demais, tá galera, eu achei irado demais, Vamos lá, vamos lá devagarinho aqui, vamos esperar aqui, cadê, vamos ver onde que é, passei direto? Não, vamos lá rapidão, Ô moleque, que bagulho que não vem, acho que é a partir de agora, tá, vamos botar de novo aqui, vamos ver galera, vamos ver o que ele vai fazer aí, Porra, tem que ver de novo cara, tem que repetir, topzera demais galera, topzera demais, tá, de parabéns, show de bola, olha isso galera, Beleza, ele correu ali, show, ó, mexeu ali, agora os caras vai vir, vocês tem que reparar no mapa, tá galera, que tem um que corre, foge, mete o pé, Não deu tempo dele matar, imagina se ele matando os 3 cara, pegar o equipamento dos 3, ó, tá vendo aí, já aplicou, ó, show de bola, Se ele na caminhonete aqui sofreu, ó, olha isso, meu Deus do céu, tá os 2 de VSS ali cara, os 3 na verdade VSS, ó, fica olhando lá, chegou ali, Ele largou o aço lá, correu, ó, correu, ó, tá vendo, correndo lá em cima, lá na, ha, 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 moleque, show de bola, Estratégia muito top mesmo, muito fodástica galera, eu curti demais, deixa no comentário que vocês acharam aí, o gringo mandou super bem, tá galera, Então, essa parada aí, vamos ver que ele farmou aí, ó galera, ó, ele farmou 2 VSS, rapaz, deixa ele tirar ali, Na verdade ele farmou 2, 1 ele já tava lá, agora fiquei na dúvida galera, ah não, porque a VSS ficou caída no chão, Isso mesmo, ó, 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 na verdade ele farmou 3, será? Rapaz, topzera, tá galera, eu vou partir agora em busca daquele tão sonhado Parafuso, eu espero que vocês continuem comigo no HM Play aí, vamos partindo agora, então galera, vamos ver aqui, ó, Quantos parafuso tem aqui, ó, pegamos mais aqui, ó, pegamos 7, tá galera, agora tá faltando, é, 5 com 10, 15 galera, 15 pra gente completar aqui, vamos rapidão lá então, beleza, deixa cara, no comentário que vocês acharam do vídeo, tá, O vídeo foi top cara, porra, que massacre nos invasores, cara, que massacre nos invasores, beleza, vamos lá, Usar aquela mesma extrazinha que a gente tá acostumado a utilizar, tá, vai ajudar muito vocês aí, Que tá começando no jogo, a encontrar esses itenzinho aí, cara, galera, é o seguinte, opa, tem uma paradinha aqui, ó, Os motoqueiros, eu não quero os motoqueiros, tá, tem o tempo que eu não vou nos motoqueiros, mas tá fogo galera, Tô sentindo que eu vou ficar resfriado, tô sentindo que eu vou ficar zoado hein galera, isso que eu tô sentindo, Beleza, show de bola, vamos entrar aí, a gente vê como é que funciona, A gente consegue mais uns parafusos maneiros, é, é, moleque, deixa o like galera, deixa o like, Tubarão merece, Tubarão merece muito like de vocês, tá galera, Tubarão merece muito like de vocês, tá, maneiro, beleza, Tem dois logo aqui galera, tem dois logo aqui, vamos matar logo esse rápido aqui, show, show de bola, Vamos trair logo todo mundo aqui, ó, pega aí ó, duas aqui nela aqui, beleza, show, Tem dois caixotes ali galera, é topzera, tá galera, dois caixotes ali, é topzera, pega aí ó, beleza, show, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz, mais um, show, nenhum zumbi vai acertar a gente galera, Nenhum zumbi, a sirlenta aí vai acertar a gente, tá, pode ter certeza, vamos lá, show, arrancamos o cucurucu aí, Agora galera, vamos logo naqueles dois lá, que tá lá, separadinho lá pra gente lá, beleza, Vamos lá que eles, tão ali né galera, tão ali, tem um aqui, a gente já abre aqui pensando, porra, tomara que venha galera, Tomara que venha, rapaz, pô, não veio galera, não veio, brincadeira não hein, né, brinquedo não hein galera, Não é brinquedo não, mas vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos que, a gente precisa muito disso aí, Opa, veio dois, show de bola, veio dois, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima, Que se não tiver, a gente vai lá na, na floresta, tá galera, show, beleza, 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 Vamos voltar aqui galera, vamos voltar aqui, que eu não fui até ali, ah não, não tem, Vamos meter o pé pra cá, vamos meter o pé pra cá, se não tiver até o final lá, a gente pega e vai na floresta, Tá rapidão, tá galera, rapidão na floresta, a gente precisa de itens aqui pra gente, tá, opa, não tem nada aqui galera, Não tem nada aqui, show, vamos lá na floresta lá, nível um, rapidão, tá, pô, pegamos dois só galera, Dois, faltam treze, haha, moleque, amanhã eu trago galera, amanhã eu trago pra vocês, opa, nossa casa não, Amanhã eu trago pra vocês aí, vamos ver aí, ó, beleza, show de bola, recebeu uma notificação aqui, Parafuso vamos buscar, porra, mole galera, farmando parafuso, quem me viu, quem me vê galera, é impressionante isso, Mas tá maneiro, tá maneiro, vamos lá, show, chegamos aí, ó, já vamos trazer logo esse palhaço pra cá, Beleza, vamos trazer esses dois pra cá, vamos trazer esse outro pra cá e vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos, Beleza, show, não vou pegar nada agora deles, vamos pegar só a frutinha aqui, tá galera, só a frutinha aqui pra gente poder ficar topzera, tá galera, Pra poder ficar topzera aí, ó, vamos ver, fazer um balãozão lá, pra ver se a gente consegue alguma caraca, rapaz, Cadê onde tá os caixotes galera, onde tá esses caixotes aí que eu não sei, ó, só veio um cachorro só até agora, né galera, Veio outro zumbi ali, caraca, tem um montão ali galera, tem um montão ali, eu tô me guiando pelo mapa, tá, tô me guiando pelo mapa, hein galera, Ó, 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 bateu na gente, tá, pega ele aí, pega ele aí, trevido, arranca o cucurucu, caraca, cadê os caixotes daqui galera, Cadê? Ih moleque, só falta essa base aqui, essa floresta aqui não tem caixote, aí, aí não, vamos matar logo esse aqui, show, tem dois caixotes aqui, tá galera, Vamos pegar aqui, peguei até uma pedra aqui que eu não queria, mas vamos lá, vamos lá, ah moleque, tem que vir, tem que vir, Uh, veio um, show, veio um, show, beleza, show, vamos abrir aqui esse aqui, por trás daqui, que se eles vierem pela frente, Já era, tá galera, vamos ver galera, vamos ver, ah moleque, show, mais um, veio dois, tá galera, veio dois, vou encerrar o vídeo aqui galera, Mas antes vamos sair aqui galera, vamos ver o que a gente tem, quantos que nós pegamos aqui, aí eu encerro o vídeo, valeu? Vamos lá, vamos lá, galera, esse é o terceiro vídeo de dia, se você, tem até o vendedor aqui, se você ainda não viu nenhum dos outros dois vídeos galera, Dá uma moral aí, vai aí no canal aí, e assiste os dois vídeos que eu postei hoje, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, olha aí só, consegui quatro, show de bola, tá faltando onze pra gente, beleza? Onze pra gente, vocês viram rápido, a velocidade que eu consegui essa parada, tá galera? Serviram a velocidade que eu consegui essa parada, vou botar um andar pra lá, 34, Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tomo junto, abração, fui!